E hoje, hoje nós vamos estar trabalhando, nós estamos falando as seis coisas ali que aborrecem o Senhor e a última, Deus abomina? É, a sétima. A sétima Ele abomina. E hoje nós vamos falar de qual delas? O que semeia contenda entre irmãos. Hum! É bem... Isso acontece? É. Novidade, novidade. É interessante que fala entre irmãos, né? Não é pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que não têm relacionamento com Deus, não. É entre irmãos. É pessoas próximas, bem próximas. Pode ler, pastor. Nós temos um versículo aqui, em Provérbios 16, 28, que fala O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separará os maiores amigos. Então, a gente vê aqui, dessa questão, que realmente Deus abomina isso. Certo. Porque isso vai trazer uma divisão muito grande. A pessoa, ela vai trazer essas contendas e vai separar pessoas, e ele mesmo perder amigos, né? Por criar esse tipo de situação. E tem pessoas que parecem que têm uma facilidade de criar intriga, de fofoca, de conversa fiada, de julgar um contra o outro, né? E isso é muito forte. Deus realmente abomina isso. Eu estava até olhando, né? Na versão da Bíblia que eu estava lendo, falava em semear, né? Semear. E a semeadura, elas são, às vezes, é coisa pequena, né? Quando você vai semeando, você vai colocar aquelas sementes, às vezes, tem sementes que são tão pequenininhas, e que depois vão dar um retorno. Então, eu acho que a gente podia ir falando sobre isso, porque às vezes a gente pensa, não são, às vezes, grandes coisas, mas começa minando, né? Sim. Na estrutura mesmo. Carol, só colocar aqui o que quer dizer abominação, só para as pessoas entenderem, tá? Significa imundo, repugnante, tá? Ato de abominar, repulsão, não é? É algo que Deus repulsa mesmo. É, repulsa mesmo. E repugnante, não é? Porque você vê que é bem profundo a questão desse, esse que semeia com a tenta. É, e como você falou, Carol, essa questão do ato de semear, né? Porque a semente, ela é pequena mesmo, né? Certo. Só que ela é lançada sobre a terra, e ela precisa, para poder germinar, a terra tem que estar preparada para poder germinar. Certo. Então, na realidade, ou seja, a pessoa lança, né? E essa terra já está pronta para semear, então ela vai germinar, ela vai crescer, e ela vai começar a produzir frutos. Então, muitas vezes, uma semente simples, que muitas vezes ela é lançada, muitas vezes a pessoa está com o seu terreno, o seu coração preparado para que essa semente, ela gemine, né? E o que acontece, muitas vezes, é que esse fruto, ele vai crescer, ou seja, a semente, ela vai desenvolver, e ela, com certeza, essa pessoa vai ser contaminada. Uma das coisas que eu quero citar aqui, que gera, e que muitas vezes é, age assim, de uma forma, parece que não é perceptível, mas é semeado. É a respeito da dúvida a respeito da pessoa ou das pessoas, entende? Então, se a gente conhece verdadeiramente a pessoa ou amigo, você nem vai dar ouvidos a certos assuntos, porque você, isso aí, nem vou dar ouvidos. Ou você já vai repreender, por quê? Porque eu conheço a pessoa, então eu não aceito que você fale disso. Por quê? Porque eu ando com a pessoa, estou com a pessoa, convivo com a pessoa, conheço a casa da pessoa. Então, são situações, muitas vezes, a pessoa lança uma dúvida. Se a gente não tem, então, o terreno não está preparado para isso, essa semente, ela vai morrer. Mas se, de uma certa forma, o terreno está receptivo a esse tipo de semente, o que acontece? Nós vamos dar ouvidos, vamos começar a comentar. É mesmo, a gente tinha percebido, eu não tinha nem notado isso. Já é o início de um processo. Aí você começa a notar coisas que você não notava, mas que, na realidade, vão o quê? Muitas vezes, denigriam a imagem da pessoa, vai trazer, muitas vezes, situações de descrédito, desonra, e isso vai disseminando. E isso é o que, muitas vezes, tem acontecido no nosso meio, no meio cristão como um todo, nas igrejas. Eu queria aproveitar, Rogério, quando você colocou a respeito da dúvida, que essa tem sido uma das primeiras artimanhas de Satanás para causar essa divisão. Foi assim que aconteceu com Adão. Quando, lá em Gênesis capítulo 3, ele pergunta, se não é isso que Deus diz? Então, na realidade, ele sabia o que Deus tinha dito, mas ele já colocou um questionamento para estabelecer dúvida na mente e no coração de Eva e, consequentemente, de Adão, o que provocou essa contenda e essa separação, essa divisão entre o homem e Deus por causa da desobediência. E é exatamente esse mesmo artifício que o mesmo diabo vai tentar contra Jesus. E é interessante, agora, contra o segundo Adão, aquele que veio, né, com o propósito de remir o primeiro, lá na tentação no deserto. Se és filho de Deus, então, a primeira coisa que ele estabelece é esse ponto de dúvida. Aí, quando a pessoa acolhe, quando ela não tem essa convicção dentro dela, ela vai realmente ser um campo fértil para essa semente de intriga se estabelecer. E aí, quando essa semente, igual você falou, essa semeadura, ela cai numa boa terra, ela vai frutificar e vai frutificar divisão. Então, é muito interessante a gente prestar bastante atenção nessas sutilezas. Então, se vem a dúvida, fortaleça-se no Senhor e, na verdade, que o Senhor estabelece no seu coração e, principalmente, naquilo que você já sabe de bom das pessoas, para que você não seja contaminado contra os outros, contra os irmãos. Certo. Lembrando aí, se você quiser ligar, liga aí no 3253-3320-31, né, o DDD. E pode estar aqui participando, às vezes você foi, realmente, foi vitimizado, uma vítima de uma situação, ou, às vezes, você que deixou-se contaminar e viveu aí, você que acabou usando. Eu fiquei pensando que esse é um pecado da língua, né, gente? É interessante, porque, na realidade, do 7, né, Guilherme? Ah, é o que é o... Do 7... Do menor membro do corpo. É, do 7 aqui... Porque a língua, ela foi feita como fonte de bênção. É isso. E não de maldição. Entendeu? Então, desses 7 pecados, e esse último, que é abominável, os olhos do Senhor, 3 falam sobre a língua, né? Então, dos 7, 3, né? O primeiro foi a língua mentirosa. Sim. O segundo é a testemunha falsa. A testemunha falsa. Não é? E esse 7 agora, que é aquele que gera divisão entre os irmãos e a língua está a todo vapor, né? Então, desses 7, 3 estão relacionados à língua, não é? E é assim, o poder destruidor, devastador da língua é violento, né? Os poucos relacionamentos. Quando não tem o que falar, fica calado. Não é melhor? Certo. Fica em silêncio, porque muitas vezes as pessoas vão, né, vão usar a língua, você entendeu? Para derrubar a outra pessoa, para agredir a outra pessoa, para acabar com a pessoa. Tem gente que está destruído por conta de uma palavra, você entendeu? Que foi falado sobre a vida dela. Às vezes dói mais do que uma surra, né? E outra coisa, né? A pessoa que fala assim, semeia, né, contenda, né? A gente vê o quê? Quando semeia, né, e cai, e aquela coisa nasce, ela vai crescer. E a pessoa, talvez, ela jogue ali uma coisa pequenininha. O outro que pegou, já começa a crescer aquilo. E a hora que você olha, aquele trem já enraizou para tudo quanto é lá. E aí não tem, a pessoa vai, a hora que ela acorda, fala assim, ó, muita gente, já está sabendo o que saiu aí sobre você, viu? Muita gente, não é só um, não. Então tem aquele, tem aquela questão, ó, vou falar para você, que eu sei que você é meu amigo, você não vai falar para ninguém. Aí o outro amigo tem um amigo. Aí vira aquele telefone sem filho. Aí vira o telefone sem filho. A hora que a pessoa vai lá, o trem já rodou, de uma forma que acabou com a pessoa. Uma outra coisa interessante que a gente precisa observar nessa questão da contenda, em semear a contenda, é quando, muitas vezes, determinadas pessoas jogam uns contra os outros. Então, é, e isso acontece, na maioria das vezes, de uma forma premeditada, para que haja realmente divisão entre essas pessoas. Então, a pessoa, ela faz um comentário sutil, ou estabelece uma dúvida com um a respeito do outro, e depois ela chega no dia seguinte e fala mais uma coisinha, e depois mais uma outra coisinha, e isso, de repente, vai se transformar numa verdadeira muralha entre essas duas pessoas, que foi o objetivo desse, que semeou a contenda. Então, nós vemos muitas divisões, muitas estruturas, inclusive, dentro de organizações, e dentre elas, a própria família, de pessoas que não conversam, que não se relacionam, porque foram objetos de contenda. Então, nós temos isso dentro de igrejas, dentro de famílias, e pessoas manipulando umas às outras, fazendo com que uma brigue com a outra, com que uma perca o relacionamento. Quer ver o tamanho do circo pegador. Exatamente. E a quebra da comunhão um com o outro, e, em alguns casos, até para levar vantagem, em outros, simplesmente porque não querem aquele relacionamento. Infelizmente, há pessoas que fazem isso por inveja do relacionamento. Não é nem porque ela quer a destruição do outro, é porque ela não consegue se contentar com a relação de comunhão que os outros têm, e que ela não consegue ter. Exatamente. Exatamente. Exatamente.